Quer dizer então que você quer aprender a editar uma foto da Lua usando somente o teu celular? Bora conversar sobre isso depois da vinheta. Fala aí, tudo bem com você? Eu me chamo Albert Lambarro, seja muito bem-vindo aqui no Astro Space, seu canal de astrofotografia, o canal que a gente conversa sobre como fotografa estrelas, nebulosas, galáxias, Lua e tudo isso que esse cosmos aí maravilhoso nos entrega. E hoje a gente vai conversar sobre como que a gente edita com o celular apenas uma foto da Lua. E essa foto da Lua pode ser uma foto que você fez usando seu próprio celular ou usando uma DSLR. Eu tô sem câmera aqui, peraí. Usando a sua câmera, o seu equipamento que você tiver aí, que você usa pra fazer as suas fotos. O processo de edição da foto da Lua vai ser muito simples. Então o que eu quero falar primeiro, antes da gente já entrar de cabeça nessa parte da edição, é que se você não sabe fotografar a Lua usando somente o seu celular, dá uma olhadinha nesse episódio que tá aqui nesse card, onde eu te mostro passo a passo, pegando na sua mão, segurando e te ajudando a configurar toda a sua camerazinha ali pra você fazer uma foto da Lua decente com o seu celular. Beleza? Mas o que eu quero propor aqui pra você é o seguinte, se a gente chegar nesse episódio aqui a mil likes, eu vou fazer uma versão atualizada desse episódio aí de como fotografar a Lua com o celular. E também vocês vão deixar aqui nos comentários outros aplicativos, eu gravo esse episódio sobre esses outros aplicativos também editando a Lua ou astrofotografias. Beleza? Combinado? Então deixa o seu like e é só isso que eu peço pra você. Beleza? E se você gosta também aqui do canal, do projeto e quer ver mais coisas a respeito, se inscreve aí no canal. Mas chega de enrolação, vamos conversar logo sobre como que a gente faz esse processo dentro do Lightroom. Claro que em primeiro lugar, você precisa instalar o Adobe Lightroom no seu celular. Então você vai digitar essa palavrinha que tá aqui ó, Lightroom Mobile ou LR Mobile, seja na Apple Store, na App Store né, ou na Play Store. Baixou, gratuito, já vai dar pra usar, já vai dar pra você espelhar essa configuração. Eu tô com uma foto aqui que eu fiz com o meu celular, mas facilmente você poderia pegar uma foto da sua câmera que você usou, aí seja lá qual for a câmera, se for do seu celular também, que os resultados na hora de editar vão ficar bem parecidos. Não digo em relação ao tamanho, porque o tamanho né, a distância focal muda de acordo com a câmera que você usou, mas na parte de configuração, pode ter certeza que o resultado a gente consegue chegar em algo bem similar aí. Beleza? Então, vamos pra prática. Eu tô aqui com duas imagens, primeiro essa imagem aqui, que é uma imagem do meu Huawei P30 Pro, que tem um zoom absurdo, então acaba sendo uma aproximação ótica muito grande, muito diferente até do que a média da maioria dos celulares. E aqui eu tenho o uso de um Galaxy S7, junto com uma lente Apexel, que ele fez uma ampliação aí pra ter uma imagem melhor aqui da Lua. Se você quer ver aí como funciona, meu review completo dessa lente Apexel, que eu acho fantástico, achei sensacional e me surpreendeu bastante, clica nesse cardzinho que tá aqui no canto, aí no cantinho superior, pra você ver tudo sobre essa lentezinha. Então, traz um potencial aí muito legal até pra celulares que tem uma lentezinha mais simples, como o meu S7, que tava encostado e acabei conseguindo trazer esse resultado. Mas vamos lá, primeiro nessa foto da Lua, pra gente melhorar. O que que dá pra melhorar nessa foto aqui? Dá pra trazer mais nitidez, dá pra diminuir um pouco do brilho lunar, e trazer mais esses escuros das crateras, dos mares lunares, né? Então, a gente vai conseguir fazer um trabalhinho bem legal aqui. Pra fazer isso, dentro aqui do Lightroom já, a gente vai vir até a aba Luz, vai dar um toque aqui, ó, se eu clico uma vez em Luz, a gente vai aumentar o Contraste. O Contraste, ele clareia o que é claro e escurece o que é escuro. Basicamente é isso, ele enfatiza a luminância do que tá ali. E aí a gente vai agora abaixar os realces. Olha que legal, quando a gente abaixa os realces, a gente percebe uma diferença muito grande nos mares e na Lua ali, ó. E aí, como que eu comparo antes e depois? Aperte e segura na tela. Então, toquei na tela, ó lá, antes, depois. Antes, depois. Por enquanto tá bem sutil, porque a gente só mexeu no Contraste e nos realces. Mas se você vier aqui na exposição, olha lá, a gente controla a intensidade do brilho. E se der dois toques em cima do cursor aqui, que a gente tá trabalhando, ele volta pro normal. Então, vou deixar a exposição normal, vou abaixar as sombras, vou abaixar um pouquinho dos brancos, abaixar os pretos também. E agora sim, eu vou corrigir um pouquinho na exposição, subindo pouca coisa. Agora eu vou comparar de novo antes e depois. Antes e depois. Olha lá como a gente já trouxe um pouco mais de contraste ali, de luminância, né? Um trabalho melhor de luminância na Lua. Então, terminei aqui essa primeira parte, vai vir uma parte que é uma dica extra, tá bom? Se a sua foto ainda não tiver tão legal em questão de contraste, você vai tocar em Curva, aqui no cantinho, ó. E aí, eu posso vir nas sombras aqui, ó, nessa segunda linha, arrastar um pouquinho pra baixo, ó. Ele vai deixar os mares um pouco mais escuros. E na quarta linha, eu subi um pouquinho pra deixar os brancos mais enfatizados. Olha lá, já trouxe um pouquinho mais de contraste. Vou clicar aqui em Concluído. E olha só, antes, depois, a diferença. Muito legal, né? Se a sua foto da Lua que você tiver feito estiver muito azulada ou muito amarelada, é aqui na temperatura que você vai mexer, tá? Então, você vai clicar em Cor, aqui embaixo, ó. E aí, vamos em Temperatura. Você vai mexendo aqui. Se estiver muito amarelada ou muito azulada, é aqui que você corrige pra ele chegar no mais equilibrado possível, tá bom? A minha foto aqui, eu acho que tá bem legal no tom que ela tá nesse momento. Matiz é se ela estiver muito esverdeada ou roxa, tá? Também tem essa questão de ficar muito puxado pra cá ou pra cá. Então, você pode corrigir aqui. Nessa minha foto também tá bem equilibrada. Vibração, você pode enfatizar as cores que estão ali. E a saturação também, tá? Ele aumenta um pouco mais essa saturação. Aqui tá até bem aceitável nessa foto da Lua. Agora, o que eu recomendo pra gente dar uma última olhada, tá aqui no Detalhe. Então, você vai vir aqui em Detalhe. E aí, você pode aumentar um pouquinho a nitidez. Pois é, se não tiver tão nítida a sua foto, você pode vir aqui e aumentar um pouquinho essa nitidez, que já vai dar uma melhorada no aspecto geral da sua Lua, tá bom? Outra coisa que tem aqui é que se tiver uma incidência de ruído muito grande, você vê que tá uma farofada na foto, você pode aumentar um pouquinho essa redução de ruído, que já vai dar uma melhorada legal. Só não exagera, porque senão você perde textura da Lua, tá? No meu caso, a minha foto não tem um ruído tão pronunciado, então não preciso trabalhar tanto isso. Um toque na tela, olha só o que acontece. Ele oculta as ferramentas, as funções que a gente tava trabalhando. Se eu toco seguro, olha lá. Eu comparo com antes, antes, depois, antes, depois. Diferença bem legal, né? Nós temos aí uma Lua já bem diferente entre o que tava antes com o que tá agora, realmente com muito mais realces na luminosidade lunar. Então, essa é a forma com que eu faço pra trabalhar aqui com a Lua, editando a Lua no Lightroom Mobile, tá? Mas caso você queira editar ali uma outra foto, vamos lá fazer o mesmo processo nessa fotinha que eu fiz usando a lente Apex. Lembrando, o link tá aí no card pra você ver o episódio que eu mostro usando, o quanto que eu investi e tudo mais, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou fazer o mesmo processo. Vou aqui em Luz, vou puxar um pouquinho mais o contraste, abaixar os realces. Já deu uma mudada ali na superfície da Lua. As sombras eu abaixo um pouco, os brancos, nessa foto em si, eu vou subir um pouquinho ele e os pretos eu vou puxar pra baixo. Agora eu venho na exposição e aumento pra resgatar essa luminosidade da Lua. Então, ó, comparo antes e depois. Já gostei mais, hein, nessa daqui. Vamos em cor. No caso aqui, eu poderia dar uma mexida aqui pra equiparar mais. Vou deixar aqui com 4 na temperatura. E eu acho que a Matisse tá legal, não tá nem pra verde nem pra magenta. Vou tocar duas vezes pra voltar pro normal. Um pouquinho de vibração e saturação aqui na imagem. Vou aqui em detalhe pra aumentar um pouquinho essa nitidez. Subi aqui. Eu acho que tá bem interessante agora a nitidez. Toco na tela. Comparo antes com depois. Gostei bastante aí do jeito que ficou aqui. E é isso. Antes. Depois. Então nós temos agora essa foto da Lua, né, que a gente editou. Então, antes. Depois. Antes. Depois. Beleza? Então, é isso. Esse é o processo que eu faço pra editar aqui pelo Lightroom Mobile. Tem outros aplicativos que eu acho legais também de se fazer edição, além do Lightroom Mobile. Se você tiver interesse em que eu mostre pra você o processo de edição, escreve nos comentários aqui. Pelo amor de Deus, beleza? E deixa o like aí também se você curtiu esse processo de edição e se foi algo novo também ou interessante pra você. Você curtiu? Foi legal pra você aprender aí um pouquinho mais sobre como usa o Lightroom, pelo menos, né? E também como a gente usa do jeito certo pra editar uma foto da Lua. Então, por favor, deixa o like. É a forma que eu sei que você gostou desse episódio e que você quer que eu traga mais conteúdos relevantes relacionados a isso. Lembra da meta dos likes lá. Se a gente bater mil likes nesse episódio, eu trago aí uma versão 2.0 de como fotografar a Lua usando somente o seu celular. Combinado? É isso. Se inscreve no canal. Um grande abraço astronômico e... Valeu! Tchau, tchau!